Fala, minha galera! Professor Rodrigo Titi com vocês mais uma vez. Hoje, nesse vídeo massa, nós vamos destravar isso aqui, ó. Essa expressão de matemática básica. Viu essa capinha aí? Ficou curioso? Chegou aqui no vídeo? Não está inscrito no canal? Se inscreva no canal, Titi. Deixe um joinha massa e aquele comentário aqui no vídeo, belezinha? Fique comigo até o final desse vídeo para entender direitinho como resolver isso aqui. E aqui na descrição do vídeo, galera, tem uma novidade para vocês. Tem o link do e-book de matemática básica à base de tudo que eu preparei para vocês. Com esse material, você vai destravar geral na matemática, beleza? Clica lá, ó. Adquira já o seu, beleza? Vamos nessa. Como resolver essa expressão aqui, Titi? Pensa comigo. Eu tenho 3 mais 3 vezes 0 dividido por 3. Pessoal, esse mais aqui é o seguinte. Eu tenho 3 com mais 3. Só que eu não posso somar primeiro. Por quê? Porque aqui, ó, esse 3 está multiplicando com 0. E quem ganha a briga, pessoal, entre a adição e a multiplicação é a multiplicação. Beleza pura? Então vai ficar assim, ó, 3 mais 3 vezes 0 dá 0. Repete ali, ó, dividido por 3. Agora, com o mesmo pensamento que eu tive aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho 3 mais 0. Titi, mas não posso somar. Por quê? Porque esse 0 está dividindo com 3. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, pessoal, é a divisão. Então vamos lá? Eu tenho 3 mais, ó, 0 dividido por 3, pessoal, essa continha dá para resolver, né? Eu tenho 0 dividido por 3 dá quanto? Dá 0, ok? Então está aqui, ó, 0 dividido por 3, 0. E aí? 3 com mais 0, pessoal, terminou o exercício, vai dar 3. Titi, que legal! Mas cadê as alternativas? Aqui está um jeito diferente, pessoal, tem que ficar ligado nisso aqui, né? Então vamos lá, deu 3, né? O que é 0 fatorial? Titi vai te mostrar para destravar para você, pessoal, ó. 0 fatorial é o seguinte. 0 fatorial é a mesma coisa que 1. Ah, Titi não lembrava dessa regrinha, não. Pois é, tinha que lembrar isso. Então 0 fatorial dá 1. Então essa aqui não é. Beleza. A letra B falou que ia dar 1. Não, Titi, 1 não, porque deu 3, beleza? Ó, vou te mostrar logo, hein? A letra D deu 6. Pô, Titi, não deu 3 a resposta? 6 não pode ser. Então essa aqui é verdadeira, Titi? É, mas explica isso aí para nós. O que é 2 fatorial mais 1? Vamos lá? 2 fatorial mais 1. Pessoal, o 2 fatorial você resolve assim, ó. Vamos lá, hein? 2 fatorial, você resolve assim, ó. 2 vezes 1, que é igual a 2. Ah, Titi, esse fatorial é ir descendo de 1 em 1 unidade até chegar no 1. Isso. Aí você multiplica o resultado. Então vai ser 2 fatorial é igual a 2. mais esse 1 aqui, que deu 3. Ah, professor, a resposta aqui é 3. É isso aí. Então a verdadeira letra C. Gostou, galera, demais desse vídeo? Ó, estou junto com vocês, hein? Aguardo a minha galera até os próximos vídeos. Um abraço e fiquem com Deus! Tchau! Tchau! Obrigado.